Ainda nessa ansiedade de ir para o cume, esperando a hora de atacar, nós vamos esperar o boletim meteorológico das oito e aí dessa aí às oito e dez. Trouxe tudo para dentro da barraca, aproveitando para secar, já falei anteriormente, as meias, as luvas, a bota que estava toda congelada, congelada por dentro, congelada por fora. Então já trouxe para dentro da barraca, vou ver se a ideia vai ter tudo pronto e quentinho na hora de sair da barraca. O problema muito grave que a gente tem na montanha são os congelamentos, a bota de dentro também já quentinha. Então eu vou sair com esses heaters nos pés e esses aqui para as mãos. Essa é a ideia, levar bastante barrinha de cereal, como essa e os carboidratos em gel. A camerazinha para filmar que é bacaninha, eu vou com essa com o telefone. aqui meus chazinhos e vou só com essa mochilinha aqui, que a cabeça na verdade é a cabeça da minha mochila, só com uma pochete. E obviamente meu amuleto da sorte, esse aqui. Vai comigo no bolso. As bandeirinhas, bandeira do Brasil, bandeirinha da Trilhas, da Nokia, da Nokia Networks. É isso aí gente. E eu nessa ansiedade, faltam cinco horas ainda. Querendo dormir, mas não consigo. Saudade de casa aperta. Imaginar que antes se a gente tivesse dado um pouquinho mais, a gente podia estar descendo junto com os nossos amigos já em direção à casa. Felizes da vida. Enfim, montei isso mesmo. Confiante. Ontem, por algum motivo eu sabia que não era o meu dia de cume, mas hoje eu estou confiante. assim como estava no Alconcagua. Que o dia que o Rodrigo e o Vitor foram, eu não fui porque não era o meu dia. Mas no dia seguinte, por mais que as condições não estivessem boas, eu tinha certeza que era aquele dia. Nós estamos bem, estamos bem descansados, estou bem determinado, nós vamos chegar lá. É linda, é linda essa aresta, é linda essa montanha. Sem dúvida, é uma das montanhas mais difíceis, é a mais difícil que eu já fiz. Denali, é isso aí gente. É uma montanha que ensina muito. Ensina quais são as prioridades na vida, quais são as prioridades nas escolhas. Uma montanha que traça um paralelo muito forte com a nossa vida e faz a gente comparar aquilo que realmente importa. Até o cume.